Estou aqui no Sesc, 24 de maio, quinto andar. Essa exposição em homenagem à Semana de Arte Moderna, em que focaliza não só os ícones que a gente conhece, Malfatti, Darcila, enfim, mas outros autores que também participaram desse movimento e não são tão famosos, não são tão... João Fadion, Gaúcho, Autorretrato com Cartola, está aí. Mas tem muita coisa. Guido Viário, que nasceu em Badia Polesini, na Itália, e morreu em Curitiba, no Paraná. E por aqui vai. São obras lindas, lindas. Tem vídeos no meio. Eu estou amando essa exposição. Wilson Tiberio, que morreu agora em 2005, na França. E eu volto o retrato dele. Lucicite Ferreira. Morreu em 2008. Lindo, 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 lindo. José Pancetti, muito famoso. Morreu no Rio de Janeiro em 1958. Esse é lindo. Manabu Mabio, gente. Olha que coisa linda. Chique, né? Que exposição maravilhosa. Ai, gostou, já gostou? Olha. Esse parece Paulinho da Viola, não parece? Eu acho que é, não é? Não é? Não é? Esse cara aqui. Mas não deve ser, não. Não, isso aí, né? Não, porque é muito, muito antigo. Meu nome ali, ó. É, tem? Meu nome é do lado dela. Essa aqui é a Clementina de Jesus. Eu nem conheço dela, não é? Com certeza, Clementina. Não vá, dei, ó. Meu nome é do lado dele, tá vendo? Aonde? Aqui embaixo, aqui, ó. Pera de quadra, aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui? Meu nome é. Fotos do espetáculo musical Rosa de Ouro, do Teatro Jovem, Rio de Janeiro, 1965. Mas não fala as pessoas, aqui. Será que era Cid Almeida? Esse parece Paulinho da Viola. Bem jovenzinho, em 65. Tem umas... Não tem o nome. Tem umas... Tem um comentador que acho que você deve saber. É. Deve saber esse negócio. Olha, Alza Soares, se acaso você chegasse. Nossa. Macumbas e candomblés. Lindas os quadrinhos. Isso me lembra tanto Tarsila. E não é, né? Não, Heitor dos Prazeres. Veja você. Carioca, morreu em 66, no Rio. Calango. Lindo, lindo. E essa? Quem é, meu Deus? Carme Miranda, deve ser. Ademar Gonzaga, Rio de Janeiro, Alô Carnaval. Claro que é Carme Miranda. E Alô Carnaval, um filme. Então a gente passa a conhecer outras coisas com influência da semana de arte moderna. Olha, Madame Satã, gente. Está a dizer o que? O Pasquim, né? Pelo jeito da letra. É o Pasquim. Aqui não tem homem pra mim. Olha aí. Linda. Josefine Baker. Como diziam os franceses, Josefine Baquer. Chique ela. Olha as roupas aqui de palhaço. Autorinha notificada. Vestimento de piolim. Chapéu coco. Feltro com estrutura. Vestimento é piolim. Nariz vermelho. Colarinho e gravata. Nossa. E o sapato dele. Em couro. Lindão, hein? Pesão ele também tinha. Além disso é maior. O sapato também. Olha que lindo. Do Reis Júnior. Retrato de piolim. Como eu gostava do piolim, gente? Olha aqui. Ah, pronto, Betânia. Se fizer um show, já tem o guarda-roupa pronto. Olha aqui. Pronto, Betânia. Ah, demorou. Olha aqui. Ih, se eu bobear, se eu ponho até a máscara. Olha aqui. Bem do jeito que ela gosta. Indumentária. Onipó. Da 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 da. Do terreiro de Manézinho de Oxó, Salvador, Bahia. Pronto, Betânia. Olha aí. Já tá com o guarda-roupa pronto. Só tomar mais uma dose e mandar brasa. Tudo bem? Nossa, eu conheço esse prédio aqui perto. Lindo. Dizendo. Dizendo. A matança dos mendigos no rio Guandu. Guandu. Uau. Paulo Pedro Leal. Madonna. Madonna. Adorei. Oi, o tatu. Despedição na Amazônia. Olha como andava. Peço proteger dos mosquitos. 1958. 1958. Expedição na Amazônia. Mamãe. Bish, Maria. 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 Muito linda, né? Gustavo de Lara Rovigo, Itália Morreu em Vagem Alegre, Rio de Janeiro, 1923 Nasceu em 1875 Gustavo de Lara Isso deve ser Itália, né? Provavelmente Desmonte do Morro de Castelo Do Castelo, ui Isso que quer Rio de Janeiro Tá aqui, Raio que o Pata Ficções do Moderno no Brasil Parabéns aos curadores A todos vocês Vem passear Tira a máscara e manda a brasa E pega seu ato todo